Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Esporte Vasco é suspenso após invasão de torcedores, bombeira é agredida. A parte final de Esporte Vasco, jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro e ocorrido na tarde de hoje, ficou marcada por uma grande confusão dentro da ilha do retiro palco do duelo. O tumulto começou aos 48 minutos do segundo tempo logo após Raniel marcar gol de pênalti e igualar o placar em 1x1. Na comemoração do empate, jogadores do Vasco correram em direção aos torcedores do Esporte, Raniel, inclusive, chegou a colocar as mãos no ouvido como forma de provocação. Irritados, alguns presentes no estádio pernambucano passaram a arremessar objetos em direção aos atletas vascaínos. Pouco tempo depois, um dos portões da ilha do retiro foi derrubado e houve uma grande invasão de campo, neste momento, um invasor foi flagrado agredindo dois bombeiros civis, um homem e uma mulher. Imediatamente, jogadores do time carioca correram em direção aos vestiários e deixaram o gramado. Em meio ao tumulto, as imagens do Sport TV captaram inclusive um torcedor sendo contido por jogadores do próprio esporte. O árbitro Rafael Claus, diante da confusão paralisou a partida. Quase uma hora depois, o juiz optou por não continuar o duelo, que está a partir de agora suspenso com o placar de 1x1. E aí torcedor Cruz Maltino, o que você achou desse jogo tenso na ilha do retiro? Deixe sua opinião abaixo.